Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um episódio HeroSank, Projeto Olimpos. Então, no último episódio, acordamos aí com o Dano nessa cidade isolada de Shangri-La. Mais isolado agora porque eles não tem dinheiro pra consertar a estrada. Encontramos aí o guarda-costas do reizinho chato que vai pro saco. Encontramos um monte de galera tentando achar um tesouro aí. Se a gente achar, vamos poder usar pra recuperar a estrada. Conseguimos sair de lá, mas parece que vamos ter que voltar pra área. E dar de cara com o maluco que jogou a gente no poço. Bem, eu subi, fui pro outro lado, não achei o cara de novo lá, então vou descer por aqui de novo. Não sei se é a escada pela qual eu vim. Ah, esse bicho feio é muito chato, cara. Ah, esse bicho feio é muito chato, cara. Tinha um caminho que pegava ali pra esquerda que eu não fiz. Tinha um caminho que pegava ali pra esquerda que eu não fiz. Então, vamos lá. O problema é como é que você sabe que um disparo de um Ganga é um ataque de energia ou é um ataque normal? Eu sei que o Mito é um ataque normal Ah, vai ficar fazendo graça, é o palhaço Machadão na cara Ah, eu falei? Ele tava aqui, o safado Você deveria ter sido comida de monstro agora Como conseguiu sobreviver? Pô, eu tenho um Gundam, cara Você tá achando estranho que eu sobrevivi? Terei que matá-lo eu mesmo Chamando o Big Zen É o Michael Zaski É, ele refletiu, mas ainda assim tomou Ah, eu tô nem aí Se ele tá refletindo Se ele tomar dano, beleza O ruim é quando eu ataco e não causa dano Provavelmente, talvez você tenha que atacar ele com um ataque normal Esses aqui são considerados um ataque de energia Acho que é por isso que ele tá revisando Mas ele tá tomando dano Não, aham, o que me interessa Não, aham, o que me interessa Não, aham, o que me interessa Não, aham Isso é isso Não, aham Aham Não, aham Ah, era... Impossível, Big Zen é a mais forte armadura móvel de todo militar. Eu trouxe desonra a nossa gloriosa Zen, mas eu não deixarei você colocar suas mãos sujas no tesouro. Zig Zen, cuidado! Soldado otário! Ele mesmo disse que tolo, ele está tão obcecado em proteger o assunto da família Zap, que até jogou sua vida fora. É seu visivelmente frio, Ruxar. Você não é de Zen também? Você não tem nenhuma simpatia pelo pobre, cara. Zen é, ou deveria dizer, era uma nação criada pelo bem da família Zap. Eu posso ter sido nascido lá, mas eu nunca tive nenhum amor por eles. De fato, você poderia dizer que os Zabis são meus inimigos jurados. Eu não entendi metade, mas parece que você tem suas razões. Oh, e o que é isso? É o sistema de transferência. Chu, é seu? Sim, estou grato pela assistência. Eu repararei o débito na oportunidade mais próxima. Até nos encontrarmos de novo. Que estranho. Que esquisito. Não consigo, isso não se mexe. Pode ser que se usarmos o mobile switch. Não, deve haver uma armadilha aqui também. Se forçarmos a abertura, teremos uma última viagem da nossa vida. Mas o tesouro está além da porta desse cofre. Nós vamos desistir depois de chegar tão longe? Eu nunca disse isso. Sugiro que demos uma olhada por aqui. Deve haver um meio de enxergar o tesouro. Bem, se sobrou esse desvio aqui. Deve haver um meio de enxergar o tesouro. Ah, não é nada. O palhaço viu alguma coisa ali, fica quieto. E aí E aí E aí Ah, tem que errar dois dois palhaços? O que é? Realmente isso é bem chato nesse jogo, cara. Cara, quando você tem que procurar alguma coisa, eles não ficam enfiando um monte de luta na sua gola. Não devemos perder mais tempo, devemos olhar em todo o espaço dessa caverna. Ah, vai dizer que eu tenho que olhar aqui de novo para ele... Tem sim, Amuro! Para de ser um babaca! A gente tá saindo aí e o negócio fica enoenado. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tô meio irritado que eu sei que essa bosta dessa caverna é grande. E ainda tem que procurar um negócio pra ficar com um monte de batalha. Ah, ele tem que ficar parecendo esse merda desse inimigo aqui que não dá pra dar um ataque de energia nele. E aparentemente todos os ataques de bomba são ataques de magia, porra. E aí? Tchau. 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 Ah, não adianta vir pra fora não. Tem que procurar dentro da caverna. Ah, não adianta vir pra fora não. Tchau. 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 Se eu ataca o negocio, eu erra. Ah, vapa, merda. O outro ali tinha que ter uma Vulcan também. Não é grande coisa, mas pelo menos acerta. Agora o que é um saco? Onde o velho está é do outro lado da porra da caverna. Não, porra. Chega até lá? Ah. Ah. Não é que você despeixou também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, velho babaca, ele tava aqui. Vai ficar dama de fantasma agora? Só porque é agradável ficar entrando em luta sem parar? Ah, o ataque é bom, só que o que adianta, a maioria dos inimigos aqui não é afetado pro ataque de energia. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ahn... é... refraseando o Austin Powers... Por que você não morre? É tanta batalha que já aumentamos mais o nível ainda pro Gandalf... Ah o tesouro é meu, eu cavo, 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 de manhã à noite... Ei vovô, você está procurando por um tesouro? Com certeza estou, é o sonho de todo homem cavar um tesouro fantástico... Com certeza muitas pessoas procurando por um dinheiro em particular... De onde nós temos, dizemos que a sorte nos restos... Muitos deixaram a corrida de achar o tesouro e isso é onde eu entro... Eu não posso dizer quantas vezes eu encontrei uma coisa deixada sem ser percebido... Isso é porque eu sempre dou uma dupla checagem em todo o baú aberto... Vai ser que eu tenho que falar com esse velho... Pra eu ir lá e o Amuro olhar de novo aquela bosta, aquela negócio que eu olhei... É muita palhaçada isso... Então olha aí de novo o baú... Só que eu vou fazer graça e eu tenho que enxocar... A impressão meu dentro dessa caixa é muito pequena... Pode ser que é um botão falso... Deixa eu checar... Acho que isso tem... Aham... Deve ter alguma coisa dentro... Parece uma entrada de cartão... Vamos ver o que tem dentro... Desculpe... Eu não posso acessar o conteúdo... Deixa eu tentar... Se não realmente... O dato está encriptado... Mas eu sei o método... Tem que fazer isso e pronto... Há um arquivo dentro... Eu... Sou uma... Só que criatura... Espreitando nas sombras... Eu... Durmo sem descanso... Antes da... Torre... E... Não sei o que... Toque minha mão direita... E minha boca abelirar... Isso aqui... É só um negócio... Pra gente ir lá naquele espacinho... Lá onde eu tava mexendo... E clicar no lado... No lado... Direito... Que é esquerdo... Que lixo é esse... Minha criatura... Apreitando na sombra... Antes da torre... É isso... Está falando sobre... O lendário... Bauaku... E essa mensagem... Pode significar... A cidade de Bauaku... Foi nomeada... Depois de uma lendária criatura... Eu acredito... Que a boca... Refere-se ao... Cofre... Com a... Assunção... Acho a mão direita... E você... Simplesmente... Toquei... Tudo bem... Eu já sei onde é que tá... A... Bicho chato... É... Lógico que não vai ter efeito... Porque nenhuma das... Bosta... Das armas deles... São normais... Cara... Só as mais fracas... Cara... Que saco... Tinho... 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 Akes... Tinho... Amesaca... Semana... Tinho... Goka... Tinho... Tinho... É... Tinho... Então... O que adianta ter uma arma forte se não afeta a maioria dos inimigos? O que adianta ter uma arma forte se não afeta a maioria dos inimigos? O que adianta ter uma arma forte se não afeta a maioria dos inimigos? O que adianta ter uma arma forte se não afeta a maioria dos inimigos? Se é um ataque que só pega um, deveria acertar qualquer inimigo A verdadeira, o que adianta ter uma arma forte se não afeta a maioria dos inimigos? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah, são pepitas Eonium, uma das mais raras e mais preciosas metais no mundo. Isso é atual com valor marcado, essas pepitas deveriam ser vários trilhões de créditos. Trilhões? Desse jeito isso aqui nós viemos. Aqui está sua parte Amoro, isso pode ser pequeno, mas tem 3 pepitas sozinhas que valem 10 bilhões. E essa é para você ajudar? Ah, tem certeza? Eu realmente não fiz nada para ajudar. Sim, você tem uma irmãzinha não, você tem que cuidar bem dela. É que eu acho que esse cara que acompanhou a gente, eu acho que ele é um vilão do Gundam. É um daqueles vilões que geralmente faz parte das famílias reais que tem nos Gundam. É estranho ter tecnologia e ter família real. Que geralmente são os mascarados nos Gundam e geralmente esses mascarados são vilões. Oh, obrigado, eu aprecio. Por que você já não facilitou e jogou a gente lá fora também, né? Oh, bicho chato. Isso aqui é outro merda que não é apertado pelas armas mais fortes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pelo menos conseguiu colocar finalmente a mão na porcaria desse tesouro. Nossa, tem que sair daqui, né? E aí Uau.. Finalmente a Muro colocou... É, não foi útil agora, eu ia falar, é que colocou a mão em ataques novos, mas a maioria dos ataques deles são uma merda. O que é isso? Uma coisa básica dos Gundams, se o cara tá de máscara, ele é vilão, quase 100% Bem então, eu irei ir agora, mas eu tenho meus próprios planos pra lidar com Axe, eu desejo boa sorte com a sua missão Estarei indo também, eu estou fora por um tempo e gostaria de ver como o Laney está indo, sabia? Venha me ver se você precisar de alguma coisa, eu darei um desconto especial, você sabe, meu inventário tem todo tipo de tranqueira E aí E aí E aí E aí Ah, pelo menos esse aí é afetado pelo ataque dele, né? E aí E aí E aí E aí Vamos falar lá com o prefeito safado, sempre tem um prefeito safado Não, precisamos de 100 milhões pra consertar Cara, não é só você pegar uma máquina pesada e sair arrastando a terra que você pelo menos não vai ter um negócio pavimentado Mas pelo menos vai ter pronto pra poder atravessar, né? Ah, os caras tem mobiles switch, tem ganda, tem ultraman, tem kamerider, mas não pode fazer um serviço simples sem precisar de muita grana Bom dia, senhor e muro, não era? Como está a estadia na salmide cidade até agora? Não é tão ruim uma vez que você se acostuma, não é? É, é um bom lugar, mas gostaria de retornar ao nosso assunto anterior Não, quer dizer consertar a rota? Bem, a situação não mudou, então temos que... O que é? Uma pepita? Oh meu Deus, é Zeonium? Onde você achou tal coisa? Ela me diz, que adianta eu dar pra ele um Zeonium? Uma barra de Zeonium pra ele? Que se ele precisa de dinheiro, pra quem que ele vai pagar pra consertar o negócio? Era só... Não dá pra entender muita coisa não Que se ele tiver... Se ele já tinha recurso pra consertar, ele já poderia ter consertado Se ele precisa pagar alguém de fora pra fazer o negócio, como é que ele vai se não tem como acessar os outros? Eu gostaria que tivesse a rota reparada Você... Você está doando esse tesouro pra nós? Certamente senhor, eu farei as ligações, a rota estará consertada Ou seja, dane-se a cidade, se não tiver dinheiro, eles que se terem aqui Os reparos estão progredindo... Bom, eles deveriam estar completos logo Que tal uma boa caminhada na cidade enquanto isso? Que tal não forçar a barra? Ei! Amuro, por favor, você tem que me ajudar O que foi, Julia? Sabia, a irmã dele sumiu lá É minha irmã, Leina, foi sequência por terrorista Eles falaram que darão ela de volta em troca do meu zezê, mas... Mesmo se eu tivesse de acordo com os termos dele, não há prova que eles devolverão ela Eles são terroristas depois de tudo Certo, eu farei tudo que eu puder pra ajudar Obrigado, você é um real amigo, meu zezê não está funcionando Eu não posso nem me defender agora Você sabe onde eles estão? Não, eles apenas me falaram pra dar o zezê, isso é tudo Então nós temos que esperar, contactar a gente Vamos voltar pra sua casa, provavelmente é onde eles mandarão a próxima mensagem É, faz pra que, né? O tal zezê dele deve ser esse bicho aqui, ó Se a cabeça ficou, como eu... Deixa eu reparar aqui Bem-vindo e cá ajudar, eu estava no telefone com um estranho agora O que ele lhe contou? É estranho, alguma coisa pra trazer aquilo Para o abrigo subterrâneo em Yasuo Droga, eles me terão bem onde eles querem O que está acontecendo, Judo? Você está fazendo uma cara assustadora Ah, não é nada, não precisa se preocupar, Play Você está mentindo, alguma coisa aconteceu, eu posso lhe dizer, eu quero ajudar Não, Play, é muito pra você Não, eu tenho meu Ghibli Juntos nós somos super duper durões Ghibli? Isso quer dizer que você pode pilotar um mobile switch na sua idade? É, muito bem também Tudo bem, Play, sem meu zezê eu tenho que contar com você Amuro, leve com ela junto Ah, certo, e você, Judo? Eu pensarei em alguma coisa, alcanço vocês depois É, espere, se for, espero que ele não faça nada de... É, complicado Venha, vamos lá, nós temos que ir palhados e achar a lena, certo? É, sinto que isso vai ser um piquenique E aí pra consertar a estrada o que ele precisa é de um sequestro terrorista E aí tá ela, caramba, ela tem mais nível que a gente Mas é isso aí, meu povo Esse é o nosso episódio de Hirosen, que é o Projeto Olympus Então finalmente conseguimos chegar no cofre e conseguir aí o dinheiro pra pagar o conselho da estrada O Char foi embora e a irmã do... A irmã do Judal foi sequestrada E a outra irmã... Que pilota um gamba Então no próximo episódio a gente tem que ir atrás dos terroristas Pra ver se a gente consegue salvar a irmã do coitado aí que... Caçou tesouro pra nada Mas vamos fazer isso aí no próximo episódio Então até lá, tudo de bom e... Fui!